Olá, meus amigos de Uruçuí, boa noite. Estou aqui na Câmara Municipal de Uruçuí. A sessão terminou agora há pouco. Estou aqui com o vereador Hélio. Vou fazer uma pergunta ao vereador Hélio. Hélio, você deu entrada no projeto de lei para dar o nome daquele campo lá da Rua do Areia de Moacir Sabino, o Negão? Exatamente. Eu pedi ele lá para o Rua do Areia, porque ele faleceu e eu vou botar essa homenagem que é o nome dele, Moacir Sabino. E foi aprovado aqui na Câmara. Foi aprovado e o prefeito rea sancionou? Rea sancionou. O Nézio já levou para ele, não sei que rea sancionou, mas está aí a mão de um registrado, Moacir Sabino. Quer dizer que o nome daquele complexo esportivo, o estádio municipal, vai ser Moacir Sabino. Moacir Sabino, Negão. Negão. É isso aí, meus amigos de Uruçuí. Conversei aqui com o nosso amigo vereador Hélio, ele deu entrada no projeto de lei, foi aprovado aqui pela Câmara, mandou para o Executivo e eu espero que na inauguração ele seja inaugurado como Moacir Sabino, mais conhecido por Negão. Hélio, obrigado aí por essa entrevista ao Jornal Cobra Choca e até a próxima. Obrigado, Zé. Cobra Choca, a lente nervosa do município de Uruçuí. Cobra Choca, a lente nervosa do município de Uruçuí. Cobra Choca, a lente nervosa do município de Uruçuí. Cobra Choca, a lente nervosa do município de Uruçuí. Cobra Choca, a lente nervosa do município de Uruçuí.